Ó como se me alonga de ano em ano, de Luís Vaz de Camões, gravado por Vicente. Ó como se alonga de ano em ano a peregrinação cansada minha, como se encurta e como ao fim caminha este meu breve e vão discurso humano. Vai-se gastando a idade e cresce o dano, perde-se-me um remédio que ainda tinha, se por experiência se adivinha, qualquer grande esperança é grande engano. Corro após este bem que não se alcança, no meio do caminho me falece, mil vezes caio e perco a confiança. Quando ele foge, eu tardo, e na tardança, se os olhos ergo a ver se ainda parece, da vista se me perde e da esperança. Para ler outros poemas, acesse www.poeteiro.com Contato iba arroba ibamendes.com É ai queله é quanto ao voto de miro Cope Mãe, eu acho que é o que avesso que fiziks ao voto de miro Cope. Obrigado.